Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Equilíbrio Emocional Sinta mais e pense menos Pense menos, sinta mais Intelectualize menos Intua mais Pensar é um processo decepcionante. Ele faz você achar que está fazendo grandes coisas, mas está apenas construindo castelos no ar. Pensamentos nada mais são do que castelos no ar. Sentimentos são mais materiais, mais substanciais. Eles o transformam. Pensar sobre amor não vai ajudar, mas sentir amor pode mudá-lo. Pensar é muito apreciado pelo ego, porque o ego se nutre de ficções. O ego não pode digerir qualquer realidade. E o pensar é um processo fictício. Mude da mente para o coração, do pensar para o sentir, da lógica para o amor. E a segunda mudança é do coração ao ser, porque ainda há uma camada mais profunda em você, que os sentimentos não podem alcançar. Lembre-se destas três palavras. Mente, coração, ser. O ser é a natureza pura. Em volta do ser está o sentimento e em volta do sentimento está o pensamento. O pensar está muito longe do ser, mas o sentir está um pouco mais perto. Ele reflete alguma glória do ser. É como um pôr do sol. O sol refletido nas nuvens e elas enchendo-se de belas cores. Elas não são o sol, mas refletem a luz do sol. Os sentimentos estão mais próximos do ser. Assim, eles refletem alguma coisa do ser. Mas você precisa ir além dos sentimentos também. E então, o que é ser? Não é pensar nem sentir. É puro não ser. Você apenas é. Oxo. Introdução As ideias propostas neste livro resultam não só de uma extensa e profunda pesquisa sobre aspectos comportamentais e emocionais das pessoas, como também de conclusões da minha própria experiência e tomando como base o estudo das leis naturais da vida. Fundamentando, resumidamente meu posicionamento, atuo como psicóloga já há 30 anos e minha especialização e base teórica é a gestalt terapia. A gestalt terapia foi criada por Frederic Peirce e procura promover a integração completa do indivíduo com sua natureza. Uma das citações básicas de Peirce é Se não houver equilíbrio entre sentir e agir, então o indivíduo está desregulado. Comecei a atuar a partir da gestalt terapia, porém sempre tive uma necessidade muito grande de entender profundamente o funcionamento do ser humano, em todos os níveis, mas principalmente o mental e o emocional. E de pesquisa em pesquisa entrei em contato com os conceitos metafísicos, que abordam as leis universais. Também efetuei muitas pesquisas sobre as religiões em geral e percebi que em todas elas estão contidas grandes verdades, embora elas também incluam conceitos humanos, baseados no ego. E acho necessário que os percebamos e os desconsideremos, a fim de ficarmos somente com o que realmente é essencial. Sei que é inerente ao ser humano a busca pela verdade, a compreensão das leis da vida e da evolução. Só que também percebo que há uma grande dificuldade de as pessoas atentarem para sua real parcela de responsabilidades por si mesmas. Na maioria das vezes, elas buscam a salvação em fatores externos. Em muitas ocasiões, ouvi pessoas dizerem que a igreja tal faz um milagre. Ou aquela novena, tal santo, determinado centro, ou tal entidade resolve tudo. Ou ainda que, dado o procedimento de terapia alternativa, é o máximo em termos de cura. Concluo que realmente tudo funciona em termos relativos. Somos seres integrais, e tudo se soma e interdepende. Não somos somente um corpo, pelo contrário. Temos corpo, mente, energia, espírito, mesmo que alguém não acredite nisso. Mas é assim que é. Acho também que temos de nos cuidar em todos esses aspectos. E acredito que tudo pode ajudar. Desde que a pessoa assuma sua parcela de responsabilidade. Estudei muito sobre inúmeras técnicas e terapias com cristais, olhos essenciais, pirâmides, xamanismo, vidas passadas, magia e muitas outras técnicas alternativas. E, sinceramente, acredito que tudo é funcional. Uma vez que todas elas ajudam a eliminar algumas camadas que impedem a maior conscientização. Realmente, tudo ajuda. Porém, não acredito que o milagre e a cura aconteçam por conta de uma única técnica de terapia ou atuação de um terapeuta. Porque tudo obedece ao nosso próprio processo de afinidade, prontidão e livre-arbítrio. E, se não houver abertura, o externo não faz o milagre. Se não houver querer, prontidão e consciência, a cura não acontece. Seria como forçar um bebê a andar direito. Ele não conseguiria, é claro, pois ainda não estaria pronto. E a natureza, naquele momento, não corresponderia ao que queremos. Por meio de estudos metafísicos, da física quântica, doutrina espírita, ciências ocultas, percebe-se que todas elas afirmam que tudo é regido por leis, que atuam tanto no plano material como no sutil. Tudo que vale para o macro, vale para o micro. Se atuarmos pela observância dessas leis, estaremos caminhando para um processo de equilíbrio mais natural. Além disso, precisamos compreender nosso propósito de vida aqui. Afinal, não nascemos para passar férias no planeta. Pelo contrário. Temos uma missão com relação ao nosso próprio desenvolvimento. E assim, nossos ideais de como a vida deveria ser são somente ideais. Porque a realidade pode ser bem diferente. Afinal, é o que precisa ser, já que nada acontece por acaso. A partir de todos esses estudos, minha base teórica se mesclou e se aprofundou. Durante todo o meu trabalho e por meio dos livros anteriores, tenho tentado transmitir esses conceitos de como somos e como funcionamos. De como se desenvolve nosso eu emocional a partir de crenças que trazemos de outras vidas. Ou o que absorvemos nesta vida. Enfim, crenças e comportamentos que obscurecem a natureza verdadeira ou os próprios potenciais naturais que todos nós temos. E creio profundamente que, quando compreendemos todas essas variáveis e tomamos consciência de que realmente somos, podemos mudar e criar novas atitudes que promoverão novos resultados em nossa vida. Tanto na gestalt terapia como na metafísica, para atingir o ponto de equilíbrio e a consequente maturidade emocional, as premissas básicas são assumir a responsabilidade pelo que estamos sentindo e fazendo. O conceito de aqui e agora, que significa exatamente o momento em que realmente estamos em contato com o que podemos ver, ouvir, perceber e, portanto, sentir. Assim, podemos afirmar que responsabilidade e equilíbrio emocional estão diretamente relacionados, já que ninguém pode promover seu autoconhecimento a não ser você mesmo. Quero discorrer neste livro justamente sobre assumir a responsabilidade pelo autoconhecimento, a fim de ser e expressar nossa natureza verdadeira e essencial. O fato é que, com o passar do tempo, o homem se afastou por demais de sua verdadeira natureza e tivemos fortes aliados para que isso acontecesse. A formação que recebemos, forçando-nos a nos preocupar com a imagem que transmitimos, visando atender à expectativa dos outros. Com isso, diminuímos o contato com a nossa espontaneidade e nosso jeito natural de ser foi podado, já que poderia não ser assim. Assim, nos tornamos um pouco robôs, com modelinhos de adequado e inadequado, certo e errado, que passamos a seguir em detrimento do que sentimos. A própria religião, por meio de informações e conceitos egóicos de seus dirigentes e seguidores, o que acabou afastando o homem de sua natureza divina, encarando-a como uma coisa distante, quando a verdade é exatamente o contrário. A solicitação da sociedade em que vivemos, com sua competitividade e urgência em tudo, criando com isso grande turbulência em nossa mente, o que por si só faz com que se pense muito, haja-se pouco, fantasie-se demasiado e não se estabeleça um bom contato com o aqui e agora. O contato com o sentir, com os órgãos do sentido, que o tempo todo nos estão transmitindo informações sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Assumir a responsabilidade pelo seu autoconhecimento e equilíbrio emocional é justamente criar um espaço de reflexão para que sua percepção seja utilizada no que se refere ao seu jeito de ser e agir em todos os aspectos de sua vida. São importantes certas reflexões como as seguintes Eu me sinto feliz? Sinto-me em paz comigo mesmo com o que tenho? Como é a minha relação comigo mesmo? Tranquila? Difícil? Considero Deus e a vida inimigos a que qualquer momento puxarão meu tapete? Estou geralmente numa guerra interna Sentindo-o de um jeito e agindo de outro? Consigo expressar o que sinto sem medo? Consigo ser o que realmente sou? Será que sei realmente quem e o que sou? Qual é o meu propósito de vida? O objetivo deste livro não é fazer você brigar ainda mais consigo mesmo Mas sim trazer um pouco de luz a essas questões Ajudá-lo a compreender sua história emocional E dar-lhe subsídios para encaminhá-lo a uma mudança efetiva Ou seja, ser menos ego e mais essência Porém, alguns requisitos são realmente necessários Para você embarcar nessa viagem de autoconhecimento Rumo ao seu equilíbrio emocional Assim, pare por um instante e considere Se você é do tipo que gosta de achar um culpado para tudo o que lhe acontece Se você não gosta de pensar sobre responsabilidades Se você acha que alguém tem que decidir por você Se você fica esperando que alguém faça um milagre para você Se você se considera uma vítima do mundo Se você considera o mundo e as pessoas extremamente injustos e cruéis Se você acha que Deus é injusto Que não existe por conta das injustiças e encrenca deste mundo Se você acha que mudar é extremamente difícil ou impossível Se você se encaixa em uma das alternativas anteriores Então este livro será um manual de aprendizagem No entanto, já antecipo Que não será fácil Uma vez que o objetivo aqui é trazer luz e explicações sobre nossa realidade Como seres humanos que têm um propósito de vida E um objetivo a ser alcançado A partir do autoconhecimento e da verdade sobre si mesmos Está afim de encarar que você é extremamente poderoso Só que não sabe? Está afim de perceber que em sua formação você foi moldado para ser alguém E que é totalmente diferente de sua verdadeira natureza? O fato é que tudo tem um preço E melhorar a saúde, a autoestima ou trabalhar o processo de autoconhecimento também tem um preço Que é certo trabalho e gasto de energia para compreender e modificar atitudes habituais Normalmente interpretadas como seguras Porque são conhecidas, só que totalmente insatisfatórias O preço a pagar é a reaprendizagem das atitudes a partir de sua verdadeira natureza E não a partir das crenças introjetadas e impostas pela formação familiar e social Ou por informações tradicionais e religiosas O que você precisa compreender é que a grande lei da ação e reação é válida E totalmente coerente Tudo o que você faz gera um resultado Uma receita de bolo leva ao bolo final A forma como é feita gera o resultado Assim, em sua vida, tudo o que você tem feito A forma como pensa e tudo em que tem acreditado Gerou e está continuamente gerando resultados e fatos em seu dia a dia Logo, se você está insatisfeito ou obtendo resultados insatisfatórios Isso significa que algo o está gerando A mudança desses resultados implica a revisão de suas crenças, posturas E atitudes perante a vida e, obviamente, a compreensão das raízes de tudo isso para efetivamente promover a mudança Entenda que todos nós temos uma história da vida atual e conteúdos que trazemos de outras vidas A vida atual é uma espécie de síntese que impõe determinada aprendizagem Logo, você vem com um propósito específico, porém, não rígido A família e o local onde você nasce são necessários para que você cumpra seu propósito Logo, você está na família certa e tem algo nela para ser trabalhado, resgatado e aprendido Nada é por acaso Perceba e esteja aberto para absorver o seguinte Você é 100% responsável por si mesmo Penso que quando nosso maior mestre, Jesus, disse Assim, creio que podemos entender que nossas atitudes certas funcionam como a chave certa na fechadura da porta que abre os caminhos Então, você está aberto para compreender e trabalhar nisso? Parabéns pela iniciativa e boa leitura! Conceito de responsabilidade Quando entendermos que somos nós mesmos que estamos nos fazendo mal Então as portas se abrirão e existirá alguma esperança Oxo A primeira atitude em direção ao autodesenvolvimento e ao equilíbrio emocional É aceitar que temos 100% de responsabilidade por nossa vida e pelo nosso comportamento Dizer que nossa formação foi importante é real Fomos crianças e estivemos na mão de nossa família e da sociedade que nos inculcaram ideias, valores e maneiras de ser E é claro que naquele momento de nossa vida éramos vulneráveis e nos deixamos formar O fato é que hoje somos adultos, não somos mais tão vulneráveis, já temos alguma experiência de vida e por isso é importante perceber que temos todo o direito de checar, de questionar os valores recebidos, a fim de sentir se hoje nos são úteis e adequados Lembre-se que Entrojetamos toda essa formação e esses valores por conta de nossa real dependência da família Ou meio primário, na época da infância E por causa de nosso medo inconsciente de abandono e morte Caso não fôssemos o que os pais e cuidadores primários queriam ou esperavam que fôssemos Entendemos em nosso íntimo que precisávamos corresponder às expectativas deles A fim de termos a garantia de cuidados e aceitação Hoje, como adulto, assumir a responsabilidade por si mesmo significa bancar-se Se a expressão de sua própria natureza tomar posse do seu poder Pois jogar a responsabilidade que é sua no outro é se colocar na mão dele E quando você faz isso, se torna fraco e vulnerável À medida que assumimos responsabilidade pela maneira como nos sentimos Podemos resgatar nosso grande poder de fazer opções Temos nosso livre-arbítrio e às vezes esquecemos de usá-lo Porque nos sentimos vítimas das situações E eventualmente nem lembramos que temos livre-arbítrio De tão afastados que nos encontramos de nosso sentido Veja bem, ninguém é vítima Uma vez que não são as circunstâncias ou condições da formação emocional Que constituem as dificuldades atuais Ao contrário, a conclusão e a reação a tais circunstâncias ou condições É que são um verdadeiro problema Você precisa perceber sua capacidade de rechecar os valores introjetados Afim de dar ou não importância a eles Aprender a agir adequadamente dentro do seu real campo de ação Preocupar-se intensamente com as coisas ou o lugar ou os controles e despreocupar-se Assim, seu sentir determinará qual atitude lhe será melhor Enquanto você culpar alguém ou alguma circunstância pelo que quer que tenha acontecido Ou esteja acontecendo Enquanto culpar alguém por como se sente Você só se vitimiza e não encontra a solução adequada Às vezes passamos mais tempo culpando alguém do que fazendo o que deveremos fazer Veja, culpar os outros é arrastar-se para trás Enquanto que, quando você assume a responsabilidade por sua ação Avança e se torna mais forte Sua responsabilidade torna-se mais forte na proporção direta da eliminação de seus sentimentos e emoções negativas Cada vez que surgir uma de suas emoções negativas Afaste-a dizendo Eu sou o responsável pelo que sim No momento exato em que parar de dar desculpas Você estará a caminho do topo Estará de posse de suas habilidades de fazer algo por e para si mesmo Você estará mais consciente do seu poder de fazer escolhas e de criar alternativas Isso tudo porque aceitou a responsabilidade total por si mesmo É importante perceber que responsabilidade e coragem andam lado a lado Se você temer alguma coisa, ouse dirigir-se para a situação que motiva o temor Somente ao fazermos o que é necessário, desenvolvemos a coragem de que precisamos E a coragem surge quando vivenciamos ou confrontamos a situação que nos preocupa A coragem não é a ausência de medo, mas sim a sabedoria de agir apesar do medo Lembre-se de que ter coragem é fazer o que se receia E não haverá coragem a menos que se tenha medo O desejo de fazer, assumir que, se não fizermos algo, ninguém fará por nós Cria coragem para agir E precisamos começar a agir Isso aumentará a sua confiança, a própria coragem e o consequente poder de fazer além da eficácia Consequentemente, haverá maior leveza, menos ansiedade, menos mau humor, maior ação que levará à realização das metas Assumir responsabilidade normalmente dói, pois é mais fácil atribuir a causa de nossos problemas a outras pessoas Mas somos nós mesmos a causa de nossa infelicidade Das limitações e dos bloqueios E o aspecto responsabilidade é primordial no processo de crescimento Conhecimento e maturidade emocional Pois enquanto você estiver culpando alguém ou algo pelo seu fracasso e insatisfação Não assumirá o seu poder de modificar o que precisa ser modificado dentro de você Aprendemos a colocar a culpa em fatores externos Mas é também verdade que o que está fora não está sob nosso controle Logo, perceba a necessidade real de assumir a responsabilidade por como você olha as coisas em sua vida E que escolha faz a cada momento Pense que você pode modificar as coisas que estão dentro do seu raio de ação Mas não pode modificar o que está fora dele Desenvolver essa consciência é extremamente vital Em meus livros anteriores, no trabalho de consultório e nas palestras que costumo ministrar Muitas dicas, conselhos e direções são dados às pessoas E várias dessas pessoas não querem ter o trabalho de mudar Elas acham que alguém precisa fazer isso por elas E acabam perdendo um tempo considerável Tentando mudar quem está à volta delas para só então mudar Ou ficam esperando um milagre que não a virá de fora Pois até o milagre só vem se você estiver com postura e vibração certas para recebê-lo Ou ainda, colocam-se na posição de vítimas Não querem mudar Uma vez que tem a crença de que vítima inspira dó E com isso querem atenção E se recebem atenção por se acharem coitadinhas Para que mudar? Não é mesmo? Elas perderiam o colinho Cresceriam, perderiam o apoio e atenção que só os coitados recebem E é claro que o coitadinho não assume responsabilidade mesmo É meu objetivo que você realmente perceba que Para criar uma mudança efetiva Você precisa assumir totalmente a responsabilidade por si mesmo E pelo que faz consigo mesmo Compreendo que você pode me questionar com algo assim Mas Lourdes, se eu sou um produto de minha formação Então não sou realmente responsável Sou vítima Mas o outro me trata mal O outro é ruim Sinto-me indignado com a forma como certas pessoas agem Como a sociedade e o governo pensam e fazem Etc, etc, etc Uma coisa importante Nada é por acaso E ter nascido nas condições e na família em que nasceu Não é acaso E sim propósito de vida Falarei mais sobre isso em capítulo específico Outro sim Sem dúvida Sua opinião sobre o mundo é importante O que você precisa compreender É que você não age lá fora Dentro do ou No máximo você pode dar sua opinião Pode reclamar Pode promover uma passeata de conscientização e outras coisas Porém o que não pode fazer é mudar os outros Convencê-los a pensar como você Entenda que você nunca conseguirá convencer alguém a respeito de algo A não ser que esse alguém esteja aberto para acatar sua colocação Logo, será ele quem se abrirá para que você o convença E não você quem o convencerá realmente Pois ele se deixará convencer Novamente afirmo Que nada acontece por acaso E sua mudança e tomada de consciência pode começar a partir da percepção dos seus limites reais É importante perceber nossos limites e aprender a diferenciar limite de impotência Na maioria das vezes Não convencer alguém de algo pode ser interpretado como incompetência Falta de habilidade ou impotência Nada disso É limite mesmo Quantas intenções eventualmente temos em nossa cabeça Mas que estão fora do alcance de nossa ação? Por exemplo Gostaria que as pessoas fossem mais pacíficas E respeitassem mais a natureza Até que ponto isso realmente depende de mim O que depende de mim são os meus A Posso dar o exemplo agindo e falando o que penso para tentar conscientizar as pessoas Mas não convencerei ninguém Porque há uma variável que não controla Ou seja, o nível de prontidão do outro Será que ele vai querer me ouvir? Estará pronto para compreender do que quero conscientizá-lo? Você até poderá desanimar com essa colocação e pensar Então não vou me esforçar para convencer ninguém de nada Que bom, eu direi Convencer você não pode mesmo Mas deverá ser fiel à sua própria consciência e dar o exemplo pela sua própria ação Correto? O que precisa ficar bem claro É que você só pode agir dentro de si mesmo No campo pessoal Às vezes ouço algumas pessoas dizerem em alguma palestra coisas do tipo Fulano deveria estar ouvindo isso Isso é para o Beltrano No entanto, veja bem É você quem está ouvindo Não é outro Primeiro absorva o que está ouvindo Você pode até mesmo contar para o fulano Quanto a tal palestra poderia ter sido interessante para ele Mas nunca, nunca mesmo Tente impor nada Nenhuma ideia Pois lembre-se Você não pode convencer o outro Nem se responsabilizar Pela evolução e melhoria dele Pelo contrário Novamente lhe digo Dê o exemplo por meio de sua ação Se o outro estiver pronto Ele copiará você e até mesmo perguntará Que lugares você frequenta Que livros está lendo E você deve dizer o que faz O que pensa O que o ajudou Pois aí sim O outro estará pronto para ouvir Porque ele, nesse momento, quer isso Está aberto para isso Eu gostaria de deixar bem claro Esse fato de que você realmente não convence ninguém de nada É sempre o outro que se deixa convencer Por conta de suas próprias necessidades Exemplo Um bom vendedor convence Porque é perspicaz e consegue perceber os pontos fracos E as necessidades egóicas de uma pessoa E age em cima disso E quem mostra isso ao vendedor? A própria pessoa Pois é realmente fácil perceber quando o ego e vaidade se impõem Quando nos deixamos levar por um comercial apelativo Não é o comercial que é infalível É nosso ego que se deixou seduzir Assim perceba sua responsabilidade em deixar convencer, certo? E não culpe ninguém por isso Uma vez que esse problema é só seu E se, eventualmente, se arrepender de alguma situação Aprenda com ela Para, da próxima vez, permanecer mais centrado em sua vontade E necessidades verdadeiras No que se refere à percepção de limites Você, a partir de hoje, deve ter duas questões em mente Eu quero Eu posso Essas questões já iniciarão um processo de mudança interessante Pois a pergunta eu posso Mostrará seu real campo de ação E a pergunta eu quero Criará a possibilidade de respeitar sua vontade E seu ritmo natural Perguntar-se eu quero É muito importante para que você se coloque como prioridade em sua vida E isso não significa egoísmo Pelo contrário É responsabilidade Aliás, gostaria de aproveitar o momento para diferenciar egoísmo de responsabilidade O egoísmo acontece quando alguém quer que o mundo faça as coisas do seu jeito Na hora que quiser O egoísta é aquela pessoa que acha que o mundo e as pessoas têm de ser como ela quer É o tipo mimadão, certo? Exemplo Uma mãe tenta convencer o filho a não sair numa noite chuvosa Ela começa com aquele papo Por que você não fica em casa? Vai sair com esse tempo? Poderá até pegar um resfriado Você está tão cansado? Etc Blá, 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 blá Sem dúvida Ela quer convencer o filho a não sair Demonstrando preocupação com ele Quando na realidade está querendo se preservar Pois é ela quem vai ficar preocupada É ela quem não conseguirá dormir Porque não confia nem no filho E nem em si mesma Nem na vida E acha que pode controlar tudo e todos O controlador é extremamente egoísta Ele sempre acha que age para o melhor de todos Quando está agindo em prol de seu próprio egoísmo Uma colocação interessante e responsável dessa mãe Seria expressar sua preocupação e pedir ao filho que dirija com cautela Por causa do mau tempo O que é obviamente a responsabilidade do filho por si mesmo Assim concluindo O egoísmo é agir por conta do ego e não pelo coração Com compreensão e respeito pelo jeito do outro Sem dúvida na linguagem egoísta Não há respeito Responsabilidade significa a habilidade de criar respostas De desencadear ações De desencadear ações e responder por elas A diferença entre um adulto e uma criança está na responsabilidade Na capacidade de antecipar uma consequência Exemplo Uma criança não tem conhecimento de que se colocar o dedo na tomada receberá um choque Porém Quando aprender não fará novamente Ela saberá a resposta Se já passou pela situação Então sua responsabilidade será não colocar o dedo na tomada A criança pode não saber que o vidro da janela quebra com uma bolada Mas o adulto já sabe disso E se jogar a bola será de propósito Não é mesmo? Você sempre terá uma resposta E ela é dada de acordo com sua maturidade e conhecimento Por isso temos um ditado metafísico A natureza protege a ignorância Mas não protege a consciência Perceba que ser responsável não significa errar Pelo contrário É importante que se erre para aprender E depois que aprendeu Assumir a responsabilidade justamente porque aprendeu e pode Digamos Prever ou antecipar a consciência de seus atos Dirigir com toda a atenção Não o isenta de algum acidente, certo? Logo, se acontecer Não será sua culpa Embora possa aprender algo com isso Uma vez que poderá refletir sobre que tipo de atitude Está tendo para atrair essa situação para sua vida O que não pode é se condenar Afinal, ninguém erra de propósito, não é mesmo? Nem mesmo o tipo autodestruidor erra de propósito Uma vez que age de acordo com suas crenças E neuroticamente interpreta de forma errada suas próprias atitudes Pois é imaturo e emocional Assim, ao perguntar Eu posso? Eu quero? Você estará exercendo sua responsabilidade No sentido de criar Autorrespeito E começará a voltar-se para si mesmo Saindo do padrão de Ter que agradar o outro Para ser aceito Há muitas coisas que você quer e não pode ter E outras que você pode Mas não quer ter Correto Ao estabelecer um critério de respeito Às suas vontades Interesses genuínos E delimitar seu campo de ação Você se sentirá mais centrado Com isso, diminuirá e até excluirá O processo de ansiedade resultante de cobranças E exigências Como foi extensamente explicado no livro Ansiedade sob controle A educação que a maioria de nós recebeu Primou por transmitir conceitos Que são por demais exigentes Repressos e podadores Se você se cobra algo possível de realizar Ótimo Porém, se exige coisas absurdas e impossíveis Acaba criando um processo de autotortura Implicitamente ou explicitamente Todos nós recebemos cobranças Ou repressões em nossa educação E isso tem que ser questionado Sim Para que se chegue a um consenso De possível ou impossível O que precisa ficar claro É que a responsabilidade real Não engloba cobranças absurdas Há que se ter consciência do limite Como foi dito anteriormente Às vezes me questionam Sobre situações impositivas Nas quais a pessoa não tem o direito de optar Ela tem que fazer algo e pronto Mesmo nessas ocasiões Eu sempre digo Que temos opções Sempre temos o livre arbítrio de fazer ou não alguma coisa Ou eventualmente escolher o momento de fazer Por mais imperiosa que seja uma ação Ela deve passar pelo seu clivo Que eu chamo de consciência do dever Se você sente obrigado a fazer algo Pergunte-se sempre como se sentirá se não fizer Essa é a consciência do dever Você não é obrigado a gostar do que tem que fazer Mas sente claramente que Se não fizer se sentirá pior Bem pior do que se fizer A consciência da responsabilidade é importante Tomemos como exemplo Uma mãe com um bebezinho que chora o tempo todo Ela se sente cansada Esgotada mesmo Porque não pode dormir um sono tranquilo e reparador Digamos que Num momento em que o bebê fique mais calmo Ela consiga dormir um pouco No entanto O bebê acorda e começa a chorar novamente Ela sente um conflito natural De um lado sua necessidade de dormir E do outro a percepção de que o bebê depende dela O que ela faz? Ela se levanta e vai acudir o bebê Pois essa é sua responsabilidade Em contrapartida Tomemos como exemplo Uma mãe que não consegue dormir Porque seu filhão De 25 anos Foi para uma balada Numa noite chuvosa Nesse caso Essa mãe não quer dormir por opção Pois tem uma enorme falta de confiança No filho e na vida A responsabilidade dela para com o filho Não existe mais Agora ele é responsável por si mesmo Ficou clara a diferença entre o conceito de dever E a neurose pura? É isso A responsabilidade é inerente à vida Porque é a resposta de tudo o que se faz e pensa Perceba que isso é uma lei natural Assim não dá para ficar brigando contra Basta estar consciente de suas ações e opções Uma vez que a resposta e as consequências Ocorrem naturalmente Tudo flui Não é mesmo? E é bom atentar para isso Afim de que não tente entrar nos seus controles mentais neuróticos Lembre-se O rio Corre sozinho Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com Ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal Comentar e deixar sua avaliação Comentar e deixar sua avaliação